Opa! Opa! Água doce, batismo da minha família, Piratini das morenas, perfume de figuerinha, aonde as tenho em meu rancho, a bandeira farroupilha. Piratini, Piratini, a capital farroupilha, terra boa onde eu nasci. Piratini, Piratini, eu sou um guerreiro a cavalo que não esquece de ti Piratini, Piratini, a capital pagou o filho e a terra foi no que eu nasci Piratini, Piratini, eu sou um guerreiro a cavalo que não esquece de ti Piratini das morena, Piratini da bomba, chachamos, isso aqui veste o Rio Grande Na vila do Cancelão quero chegar num rodeio e se marcar um vaneirão, com as voces eu faço um floreio Avise o Fábio e o Ivan que o Taurá de novo veio, frente a este povo gaúcho tiro o chapéu e me apeio A república gaúcha fez aqui sua resistência, todo gaúcho é um guerreiro, toda mulher é querência Digam pra Maria Rosa, a flor mais linda do jardim, que me espere na porteira pra servir o mate pra mim Piratini, Piratini das peleias, Piratini das coxilhas, vertente de água doce Batismo da minha família, Piratini das morena, perfume de figueirilha Aonde as tenho em meu rancho, a bandeira farro ou pilha Piratini, Piratini, a capital farro ou pilha, terra boa onde eu nasci Piratini, Piratini, eu sou um guerreiro a cavalo que não esquece de ti Piratini, 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 eu sou um guerreiro a cavalo que não esquece de ti Obrigado, Piratini, Piratini, eu sou um guerreiro a cavalo que não esquece de ti